Você sabia que a maioria das pessoas tem medo de tomar injeção? Aplicar injeção é algo que é feito por profissionais qualificados. Eu estou aqui com duas profissionais que sabem muito bem aplicar a injeção. Mas por que será que a galera tem medo de ser aplicado, por assim dizer? Talvez eles temam a seringa, mas ela é tão fininha, tão simples. Na verdade, eles não. Todos nós. Porque eu também me pelo de medo dessa história de tomar injeção. Eles temem, ou nós tememos, no geral, é a dor que a injeção provoca. Há quem diga assim para as crianças, ah, vai tomar uma injeçãozinha? Não vai doer, não. Mentira. Dói, irmão. Tomar injeção dói. Uma série de pessoas que poderiam doar sangue para o emoba, aqui onde nós estamos, por exemplo, não doam sangue porque muitos temem a dor, tabu, uma série de coisas. É bem verdade. A Bíblia dá um conselho a respeito da aplicação da palavra. Aplicar a palavra, de modo semelhante a sofrer a aplicação de uma injeção, dói. Tiago, no capítulo 1, no versículo 22, diz o seguinte, Sejam aplicadores, cumpridores da palavra de Deus e não apenas conhecedores. Todo mundo sabe que doar sangue é importante, mas muita gente não vem. Todo mundo sabe que tem que tomar um remédio de vez em quando para uma doença, mas ficam com medo. Aplicar dói. Nessa hora eu quero te chamar, querido jovem, para juntar a sua galera aí, a sua base, para de repente discutir situações que foram difíceis de aplicar a Bíblia. Talvez num trânsito, quando tomou uma fechada, ou quando o pai e a mãe disse não para um desejo seu, alguma coisa assim. Cola com a galera, chega junto, fica bacana colado, que eu vou ficar aqui, ó, aplicando essas injeções em alguns. Deus abençoe. Um abraço. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho